E os apóstatas, e os críticos, e os omadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta. Gostaria de contar aqui uma experiência aos irmãos para ilustrar esse ponto. Essa experiência ocorreu com uma de nossas queridas irmãs da cidade de Jaru, em Rondônia. Ela aprendeu a língua de sinais para ajudar os deficientes auditivos ali na cidade de Jaru. E ela trabalha no Banco do Brasil, pioneira regular, o seu marido não é cristão. Ela foi convidada para fazer o curso da Escola de Pioneiro em Cuiabá. De Jaru a Cuiabá são 1.400 quilômetros de distância. Quando faltava dois dias para terminar o curso da Escola de Pioneiro, ela recebeu uma ligação para a direção do Banco do Brasil, e a pessoa disse mais ou menos assim, olha, nós sabemos que você está fazendo um curso da sua igreja, aí, da sua religião, sabemos que você conhece muito bem a linguagem de sinais, por isso, assim que terminar esse curso religioso seu, o Banco do Brasil está mandando passagens aéreas para você ir para Fortaleza, no Ceará, mais 3.500 quilômetros de distância de Cuiabá. Por quê? Ele disse, porque um surdo-mudo passou num concurso do Banco do Brasil, só que não tem ninguém na agência que conheça a língua de sinais para ensinar o trabalho do surdo-mudo, e ele simplesmente não consegue aprender. Aí, então, a irmã disse assim, ah, é impossível, impossível, porque eu já estou há duas semanas longe da minha família, longe do meu marido, e como é que eu vou ficar mais duas semanas em Fortaleza? Não tem a menor condição. Aí, a pessoa disse, bem, se você não for, então não resta alternativa, não sei dispensar o surdo-mudo. Só o seguinte, pensa direito, analisa, amanhã você retorna a ligação. Eu disse, bem, tudo bem, posso até fazer isso, mas minha resposta é não, eu não vou. Aí, à noite, ela ficou pensando muito assim, bem, um surdo-mudo passar num concurso do Banco do Brasil é um verdadeiro milagre, já. E se esse surdo-mudo for casado? E se ele tiver filhos? E se esse emprego for tudo, tudo na vida dele depende desse emprego? Pensou, ela não conseguiu nem dormir direito à noite, orou muito para Jeová, falou de manhã com o seu marido, aí ligou para a direção do Banco do Brasil e disse, tudo bem, ok, sem problema, me mande as passagens aéreas e eu estarei indo para Fortaleza. Ela viajou para Fortaleza, conheceu lá o surdo-mudo, era um rapaz muito inteligente e ela foi passando as orientações do serviço que ele desempenharia dentro do Banco do Brasil, ele foi assimilando, desenvolvendo, cada vez mais aprendendo. E quando chegou na quinta-feira da primeira semana, a irmã disse para o surdo-mudo assim, por favor, eu gostaria que você me dissesse, aonde está um salão do reino próximo do meu hotel? Meu hotel é esse aqui, fica nesse local, e eu queria saber um salão do reino bem próximo do hotel. Ele disse, por quê? Ela disse, porque eu sou pessoa de Jeová e assistir as reuniões faz parte da minha adoração ao meu Deus. Então eu não posso ficar sem ir para a reunião. Então, por favor, se você souber, diga-me qual é o salão do reino mais próximo do hotel tal. Nisso, o surdo-mudo começou a chorar, caiu em pranto. Ela ficou preocupada e disse assim, será que eu disse alguma coisa que lhe magoei? Se eu disse, me desculpa, eu não tinha intenção de te ofender. Ele disse assim, entre lágrimas, não, não, você não me magoou em nenhum sentido. É que eu também sou testemunha de Jeová. E eu havia orado ao Pai Celestial e dito assim, Jeová, por favor, mande alguém para me ajudar. Eu preciso aprender a desenvolver o trabalho dentro do banco. E Jeová tirou você de Jaru, levou 1.400 quilômetros até Cuiabá, e a 3.500 quilômetros agora até aqui em Fortaleza. Ela foi com ele na reunião na quinta-feira, conheceu, ele era casado, conheceu a esposa dele, tinha dois filhinhos, ele era servo ministerial na congregação de língua, de libras, né, em Fortaleza, deficientes auditivos, e ele disse no final para a irmã assim, se eu tinha mil e uma razões para servir a Jeová, a partir de hoje eu tenho mil e duas. Então, irmãos, o que nós aprendemos a essa experiência? Aprendemos a necessidade de orar ao Pai Celestial, Jeová. Aprendemos a necessidade de ser bem específicos nas nossas orações. Dizem para Jeová quais são nossas necessidades. E a confiar de todo o coração na ajuda, na bênção e na orientação de Jeová Deus.